Fala meus amigos, eu sou o Jeperson Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro Nesse vídeo vamos editar o jogador Otero, nova contratação do time do Fortaleza O Otero que a última passagem dele aqui no Brasil foi no time do Corinthians Acho que depois ele foi para o Cruz Azul do México, não me recordo Mas agora retornou para o Fortaleza, beleza? Nós vamos editar ele aqui no PES 2021, utilizando a ferramenta Copiar Base O Otero aqui no meu PES ficou desse jeito que vocês estão vendo aí E aí, gostaram? Querem fazer igual? Então já deixa o like nesse vídeo E também se inscreve no canal para não perder os próximos jogadores que eu estarei editando, beleza? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o jogador base que eu escolhi aí para editar o Otero aqui no meu PES Vocês vão procurar aqui na segunda divisão do campeonato inglês, né? Vocês vão nesse time aqui, ó, do Nottingham RW, beleza? No time do Nottingham RW, vocês vão procurar por esse cara aqui, ó O jogador S.Sol, esse volante aqui, ó S.Sol ali, S-O-W no caso, né? Esse cara aí E eu achei que se parece aí com o Otero e que ficaria bacana editar o Otero utilizando essa aparência Se você concorda comigo, escolha esse jogador para ser a base do Otero aí no seu PES Uma vez que a gente escolheu o nosso jogador base, a gente vai editar as configurações dele Então eu vou mostrar aqui para vocês como que o meu ficou A gente clica no Otero e começa a editar ele pelo nome ali, ó Nome do jogador, se liga Ali vai ficar R.Otero, nome do jogador R.Otero, né? Que é Rômulo Otero, no caso, igual nos comentários aí, já tem pré-definido mesmo o nome dele O narrador fala o nome dele quando ele pega na bola Já fica ali, Rômulo Otero, quem tiver o PES 2021 aí Nome no uniforme de clube, Otero E no uniforme de seleção, também Otero Configuração básica aí, ó Idade, 28 anos A nacionalidade dele ali já é venezuelano Como ele é da seleção, não tem nem como mudar Melhor pé, o pé direito Aqui em posição registrada Você marca a opção ponta esquerda É a posição, né? De origem do Otero, mas ele joga em várias posições Igual a gente vai ver aqui agora, ó Vamos marcar aqui a posição jogável dele, né? Centro avante, opção C Segundo atacante, opção B Ponta esquerda, opção A Ponta direita, opção B Meia atacante, opção A Meia esquerda, opção B O cara joga de quase tudo, mano Meia direita, opção A Meia de ligação, opção B Volante, opção C Lateral esquerda, opção C Lateral direita, opção B Aí ele não joga nem de joguinho, nem de goleiro, né? Opção C também Agora aqui nas habilidades do Otero Eu dei uma melhorada nas habilidades dele Eu gosto bastante do futebol dele aí, beleza? Então se você concorda comigo aí Pode copiar conforme está descrito aí na tabelinha Ele ficou com um overall de 79 Jogando uma Master League aí Ele começa a cair com umas duas temporadas Se você não conseguiu copiar tudo, aperta um pause nessa tela aí Tá aqui ó, a segunda parte da tabela de habilidades do Otero Beleza? Agora eu vou passar para o próximo tópico da nossa edição Se não deu tempo de copiar tudo, aperta um pause nessa tela aí Aqui em habilidades do jogador Nós vamos marcar cinco opções, olha Precisão à distância Chute com o peito pro pé Folha seca Curva pra fora E acho que a última opção aqui ó Malícia, beleza? É isso aí mesmo Estilo de jogo Você marca aqui ó A opção lateral móvel E estilo de jogo do computador Você marca aí ó Corrida com gás E batedor pro Aqui na aparência No físico Altura 1,66 Peso 66 kg O restante das características físicas do Otero Você pode colocar conforme está descrito aí na tabela Eu vou passar para o próximo tópico da nossa edição Se não deu tempo de copiar tudo, aperta um pause nessa tela aí Aqui no estilo do uniforme Chuteiras Eu vi que na passagem dele aqui pelo Corinthians Ele utilizou o material da Nike Ele utilizou bastante essa chuteira branca aqui da Nike A Phantom Beleza? Bandagem aqui ó Minhequeiras Minhequeiras ambos Cor das minhequeiras Cor do uniforme E tornozeleiras aqui Ligado Luvas do jogador Usa no inverno Cor preta Roupa de baixo Verão curto Inverno curto Mangas Verão curto Inverno longo Extremidade da camisa Por fora Comprimento da meia Curto E camisetas internas Normal Agora aqui no movimento Drible Curva das costas 3 Movimento dos braços 6 Movimento de corrida Curva das costas 4 Movimento dos braços 6 Movimentação de chute Batida peculiar que ele tem aqui ó No escanteio Opção 4 Cobrança de falta Opção 11 Ele chute Dá o kickzinho Bem desse jeito Em mim ó Chuta forte demais Pênalti Opção 1 Aqui em celebração de gol A primeira comemoração Ficou de número 60 A segunda Ficou aí desligada Cabe a vocês aí Colocar uma comemoração Que vocês identifiquem aí Que o Otero faça beleza Finalizamos aí Nosso jogador Otero Totalmente editado Utilizando a ferramenta Copiar base Espero que vocês tenham gostado Espero que eu possa ter ajudado A deixar o pass de vocês Um pouco mais legal de se jogar Beleza Qualquer dúvida Crítica ou sugestão Deixe aí nos comentários Se você quer editar algum jogador Utilizando a ferramenta Copiar base Também deixe aí nos comentários Que eu procuro atender os pedidos Na medida do possível Tranquilo Vou ficando por aqui Em mais um vídeo meus amigos Nós tamo junto E fiquem sempre bem